Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do Ajeta Online No PS4 eu tô aqui com o Alan Fala galera, tranquila? Coisa do Aência Gamer? Fala pessoal, beleza? Mais um crispinho, moleque zica aí do comando galera, aff Pra fazer a corrida Backseat Driver Tem 4.4km Quem criou foi o Joel B Ih, bora lá Quem criou a corrida foi o Joel Santana, hein mano? É, foi o Joel, foi o Joel na xaxa médio Mostra aí, os caras ali são level 500, véi What? O DNS Aqueles ali são os amiguinhos do Nicolas É, mano O Alan, eu acho que você tá plantando a Discord, hein mano? Eu vou plantar a Discord, sabe aonde? Aonde? Aqui no Panto, mano, aqui no Panto É, mano, eu vou de Panto também, hein? Desculpa aí, velho, desculpa aí Xerequinha, mano Que agora, ó, ó, corrida, olha, gente Gente, vai ser uma rodação, mano, do Carvalho Vai mesmo essa bosta A corrida do Backseat Driver É, tá molhadinho aqui a corrida Ah, é, Xerequinha, molhadinha Nooo Isso ficou ofensivo, hein, mano? Ó, foi Pra um tiro, mano? Ó, ó, ó Cuidado, cuidado, gente Nossa, cara, dá um desespero de ver esse monte de bolinha atrás do C Bolinha, tá? Ó, Mike, que colé, velho Olha isso Ah, foi você, Mike E eu? Ah, fez eu perder o checkpoint lá, velho Hã? Não Rombado Nossa Fiquei grilado com o Mike, velho Fiquei grilado Ah, tá, eu rodei e eu que te rodei Então tá bom Você veio pra cima e bateu com tudo em mim É, mas eu fui pra cima pra pegar o checkpoint Foi muito violento, desnecessário, eu vi Tava um monte de gente vindo pra cima Eu fui pra área que tava livre, mano Sorry, mano, sorry Desculpa, mano Desculpa se eu te magoei, mano Por dentro Eita, pô Eita acidente Eita, que pariu, mano Esse moleque zica, você pensa num moleque filha de uma puta Ele é bastante zica, mano É, que a mãe tem pelo na teta, tá ligado? Ai Cacete e agulha Olha só que arrombado, velho Todo mundo me batendo O cara, o cara podia passar do meu lado Tava eu e ele só O cara fez o favor de me rodar, cara Tomar no cu Valeu, moleque Nossa, pra que isso, velho? Ô, Vinicinho, por que você tem que hackear aí com esse carro grande, hein, mano? Vou te rodar só por isso Vem, convida mais filha pra jogar, não Tomar no cu, o nego não sabe jogar Ah, velho Pra que, né? Pra que? E aí, galera Que eu vim assim Nooo Vamos fingir ser arrombado Para, mano Para, que eu tô te vendo, mano Ah, para de chorar, hein, mano Agora eu me fudir Filha da... Mãe Nossa, velho Nossa, eu vi isso, velho Olha Até as pregas do... Credo, velho Olha lá, velho O carro não anda mais Que isso Ah, não, velho Vamos roubar a primeira filha da puta Que aí, vim Tentaram matar você, hein, Mike Eu vi essas zoeiras Eu vi essas zoeiras, hein O Rosinha tá insano, mano Eu vi essas zoeiras É, mano Cuidado 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 pra onde queira Cuidado que se treine, hein, mano Ai, treino, velho Tem mais volta ainda Nossa, como que vai passar ali, velho Minha Nossa Ô, louco, mano Tá pegando fogo Eu consegui, mano Ai, que acerte a agulha Nossa Olha o carro quicando, velho Tem que ir até o outro lado Pegar a distância E acelerar, mano Ai, meu carro pegou, mano Ai, que porra Ô, Mike, tem um cara insano, hein Um verdinho atrás de você, hein Ai, cara Acelera? Era de corrida, mano Era, hein, mano Nossa, o Mike Ai, eu quero fugir daqui O cara não me larga O Mike bem assim Para de me rodar, mano Ah, velho Ô, Vinicinho GG pra você, hein Cara, meu carro não vai E agora? Dá reno, tipo Ah, ele vai, hein, mano Ah, vai tomar no cu, Mike De novo Como é que você viu o que fazer? Vai até o fim da parede Pega a distância E acelera E vai embora Ó, tem um monte de neve Comigo aqui mesmo, cara Vou sair correndo Aqui do outro lado Aqui, ó Nossa, o outro cara Desesperou E pegou contra a mão Ele já, velho Cê é louco Aí Desesperou, mano Eu fui E ainda bati no Crispy Ai Cuidado Foda, cara Se eu achar o moleque zica, velho Que eu acho muito difícil Pra mim acabou corrida, mano Vou só rodar esse arrombado agora Nossa, velho Cê tá com sangue nos olhos, hein? É, mano Vem cá, molecão Vem cá, molecão É, vai lá Não é mais o Pedrão, não, mano Não, agora é o molecão Vem cá, molecão É o bonecão? O cara foi reto lá, velho What the fuck Ai Essa corrida é bizarra Ah, velho O cara vai querer Falou, champ Ai Não Não Ah, vai tomar no cu, velho O cara não corre E quer rodar os outros aí, velho Fica vindo É, velho O cara já tá de zoeira também, né? Tá de zoeira, mano Para com essa zoeira É, mano É, mano É, mano Putz, essa chimbica não corre, mano? Essa chimbica é meio tenso, hein? Pois é Pois é A minha também aqui Eu te falar, viu? Chega uma certa hora Que ele para do acelerado Tão bosta que já tá meu carro Ah, velho E eu ainda tenho que desviar dos arrombados Que querem me rodar, velho É triste, viu? É triste, é triste Triste, mano Triste Eita, porra Você da puta Você viu isso, Mike? Não freou, velho Não tem freio esse carro, velho What the fuck Alguém capotou lá pra fora, hein? Fui eu Viu? Para acabar a corrida tem que rampar aquela rampa lá? Tem Ai Rampei Aí fudeu, hein? É só ir bem pelo cantinho do muro Virou Ó o Alan tá ali, hein? Tá ali o quê, velho? Tá Já terminei Faz velho Ai, que bosta, mano Tava com velocidade boa, cara Vai beirando o muro Não Aí Ó, passou Boa, gente Puta, cara Essa corrida aqui é meio tron, hein, velho Moleque zica Olha Insane É insano Olha isso, mano A corrida não era A corrida não era with ramps Ele tornou a corrida with ramps, mano Incrível É, era with little ramps, mano Tinha uma rampa, né, na verdade With one ramp Pois é, mano Ah, dinheirinho bom até, velho Eita, pô O cara tá insano, hein, velho Rafael Mrazog Mrazog Quem ganhou aí? Terminei, Rafael Terminei, Rafael Bom, galera Mentira Que arrombado, velho Tá bom Ó, os caras acharam que eu ia finalizar Ah, mentira Bom, galera Então quem vai encerrar o vídeo de hoje é o Excelência Vamos ver Vou encerrar aqui, né, o Nicolas Bom, galera Então vocês viram, hein Que a corrida tava bem insana, né Tava bem legal, né Foi ótimo Foi uma ótima corrida, né Então é isso aí Galera, se você curtiu Deixa um like, um favorito Moleque zica Bom, então é isso aí Valeu E eu falo um tchau aí, Alan Valeu, galera Falou e até a próxima Mike Falou, pessoal Até mais Fui Falou